Fala galerinha do YouTube, o que 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 falou? Jovem Games trazendo pra vocês Galera, o terceiro vídeo do canal Primeiro do dia Primeiro vídeo do dia e terceiro do canal Tá bom Tô com uma pessoa muito especial Meu melhor amigo, o nome dele é Peck Meintegame Fala galerinha do... Fala pessoas beleza, o que que eu falei é o Peck E bom galera Eu errei aqui a fala porque Eu fiquei muito com ele assim Ele fica toda hora, toda hora Falando esse negócio aí Fala galerinha do YouTube, o que que eu falei é o Peck Meintegame Eu decorei já Meu dom, sai na minha cabeça Desculpe aí porque eu é ele Mas pessoal, dá uma passadinha no meu canal É muito importante Desculpa se minha voz sai zoada aí no vídeo Porque depois ele vai ver muito zoado Muito mesmo E galera, dá uma passadinha Eu posto um turnit E o Minecraft GTA San Andres Você posta MCP? MCP Master MCP, não Master MCP S Você posta? Galera Quando eu ganhar meu celular Galera Eu posto Eu vou Eu todo dia também posto Sabe no celular Aqueles aplicativos de MCP Master Galera Então Porque lá eu posto todo dia Todo dia mesmo Os novas atualizações Galera Eu não consigo gravar Galera Minecraft Pocket Digital Porque meu celular Ele não é compatível Com o aplicativo Que grava somente a tela Daqui uns dias Ele vai ter um Celular melhor Que vai ser um Blue Blue Dash X A versão do Moto G Galera Se eu for Se eu não ganhar Um Um Moto Max Eu vou ganhar um Moto E? Dois? Não Eu vou ganhar um iPhone 6 Se eu não ganhar iPhone 6 Eu vou ganhar só um Blue Normal É um Blue Se eu não ganhar isso Eu não quero mais nada É, não quero nada Só um Moto G Quer nada da vida Se eu for um desses quatro Eu não quero mais nada É, nada Nada Nem Bom, hoje é tarde Galera Eu acho que eu vou conseguir Postar pelo menos um vídeo Ao meio dia Tipo meio dia e meio Aí depois eu vou postar Acho que um vídeo Acho que lá pelas duas Três horas Eu tenho uma ideia Depois outro Às nove Ou dez horas da noite Eu tenho uma ideia Pra você postar Por que você não posta É Um Assim Um Desafios Assim É GVM desafios Não GV Desafios GV GVafios É GVafios É, pode ser Então Galera Pode enviar pra ele Desafios É Deixem aí nos comentários Desafios 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 Legal Desafios Não Desafios Olha o filme É Bem louco Pô Gante Eu não E pessoal Ele curte mais o caso De canal Vai dar Da passadinha Depois ele curte O Amênica Depois o Depois o Spock E eu curto E eu curto O Juninho Prey Juninho Prey Não, peraí Deixa eu fazer Juninho Prey Que é o Deixa eu fazer O Juninho Prey Não é Não é peixe É o Juninho Prey Mesmo As meninas vêm E nós Peraí E o resende Ah, recente Eu não curto Eu não curto Velho E o Deixa eu falar Depois o caso Depois o Pock O Pock Ah não, não O Pock O Popock Não Depois do resenho Na verdade É o BRK Esse é Du Ele é o melhor Youtube de todos Tirando ele Sem ofensas Sem ofensas Sem ofensas Não, mago Omba Ele posta Qualquer Jogo que você Imaginar Até agora Ele posta Far Cry Primal Assassin's Creed Todos Assassin's Creed Que ele Já lançou Ele já postou O último É muito top Velho Eu já joguei Já jogou? Já Eu não Gravei só um episódio É no Play? É no Play? É no Play Box? É no Play Box? Joguei no Play 4 Oh É no Play? É no Play? É no Play? Vamos jogar um Play? Bate aí Pera aí Vamos jogar um Play Vamos jogar um Play? Vamos jogar um Play? Então tá Galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Galera No momento eu tô com 3 inscritos E Seriamente Deixa o seu like Tá? Vai ficar com 4 Que eu vou começar É você vai começar Não é maluco? E galera Você que curte Luiz Games HD Gustavo Raposo GBP Galera Eles são Uns grandes amigos meus Tá? Lá da escola O Gustavo hoje Pelo amor de Deus O Calma tava do meu lado O Gustavo chegou E fez isso aqui Mano Não Olha o jeito Que o Gustavo fez Ele chegou por trás Ó Fica aqui Fica aqui Ele chegou e fez isso aqui Ó Na cabeça dos dois Ó Pum Mano Eu só Nossa Eu só senti dor Mano Muita dor Caraca Então galera O vídeo foi melhor Não dá pra ver mais o que é isso Like, comenta, favorita Compartilha também Aí né E Falou Tchau Fui Tchau